Fala gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Kenji, aqui no canal trago o melhor sobre esporte olímpico e paralímpico mas com um pouco de edição, alguns frus-frus, dessa vez não vai ter o vídeo expresso, o papo é reto porque é uma notícia importante, acabou de acontecer, hein? Fresquinha pra você A CBF protocolou um pedido, uma proposta junto à FIFA pra sediar a próxima Copa do Mundo Feminina de 2023 o Brasil sediou aí recentemente, bem recentemente, o Mundial Sub-17 e a Copa do Mundo Masculina em 2014 então, tô até aqui com a brazuca, a bolinha, e aqui é a bola da última Copa e eu quero fazer esse vídeo dividindo aí em duas partes primeiro trazendo os fatos, os detalhes dessa proposta, pelo menos do que a CBF já divulgou e também depois fazer um debate, trocar uma ideia com você se realmente vale a pena sediar essa Copa a gente sabe dos últimos problemas que a gente teve com a Copa e aí eu não tô falando nem do âmbito esportivo, né? tô falando de âmbito político, afetando a vida de muita gente, sobre estrutura também, né? ou não? Será que vale realmente a pena agora que o Brasil pode ter aprendido a lição? então primeiro vamos aos fatos, o primeiro fato que eu quero falar com vocês é sobre as sedes na Copa de 2014 do Brasil teve 12 sedes e agora ele propôs 8 sedes como são muitas e tá recente a notícia, eu vou ler aqui pra você mas uma coisa que a CBF já disse é que ela vai reaproveitar toda a estrutura das últimas Copas então não vai ter nenhum estádio novo então vamos lá, as sedes Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre e são todos os mesmos estados então no caso, por exemplo, de Porto Alegre não vai ser a Arena do Grêmio que vai poder ter uma chance agora vai continuar sendo o Beira Rio em São Paulo também vai ser na Arena Corinthians não vai ser no Morumbi ou no Allianz Parque então dito isso, vamos a outros detalhes aqui eu quero ler inclusive pra você a justificativa que o presidente da CBF deu aí pra por conta dessa proposta e aí a gente vai debater sobre isso depois isso aqui em nota que a CBF mandou ó, o segundo o Rogério Caboclo, tá? abre aspas a FIFA já demonstrou que confia na nossa capacidade de realizar eventos deste porte eu tenho repetido que a partir de agora a CBF será candidata a receber todas as grandes competições do futebol mundial porque temos experiência e equipamentos comprovadamente de excelência, tá aí fecha aspas pro Rogério Caboclo aí uma das justificativas da CBF também é em relação a emprego segundo a CBF o evento pode gerar 40 mil empregos diretos e além de todas as séries que eu falei, as oito séries o Brasil também precisa utilizar outros centros de treinamento então ele prevê utilizar 60 centros de treinamento e mil hotéis então obviamente a gente sabe que a Copa do Mundo não é um evento grandioso realmente demanda muita infraestrutura mas como eu falei, a gente sabe dos problemas que a gente teve na última Copa do Mundo de 2014 eu até entrevistei aqui no canal a Alê Xavier do Desimpedidos e ela cobriu a última Copa do Mundo feminina em 2019 e eu perguntei pra ela se ela era a favor da realização da Copa aqui no Brasil e eu tenho uma opinião muito parecida com a dela a gente sabe que como é legal esse ambiente de Copa do Mundo no âmbito esportivo foi um sucesso aqui no Brasil mas isso não compensa, não é mesmo? isso não compensa todos os problemas que existem inclusive uma outra coisa que a Alê falou interessante acho que também vale o caso mencionar aqui é que na França, na última Copa do Mundo foram utilizados estádios menores até porque não existe ainda o mesmo apelo do futebol feminino como é o caso do futebol masculino que utiliza grandes arenas mais de 60 mil pessoas esse não é o caso embora a modalidade tenha ganhado mais popularidade com o passar dos anos isso não significa que vai encher arenas com 50, 60 mil pessoas e todos esses estádios que eu listei todos eles têm grande capacidade então pode até ser um jogo contra a mobilização do futebol feminino se todo mundo olhar ali e ver que as arenas não estão cheias o pessoal vai falar esse esporte aí do mulher não presta a mulher não sabe jogar futebol ninguém liga pra isso será mesmo? a gente sabe que não, né? inclusive a gente está nesse momento em um período de amistosos da seleção feminina especificamente no estado de São Paulo e cada vez mais o público tem acompanhado a gente tem uma nova técnica agora a Pia Sunhag então existem vários movimentos pró-futebol feminino especificamente aqui no Brasil e tudo isso pode ir por água abaixo lógico que pode ser até um discurso extremista mas tem que se pensar com muito carinho sobre isso, né? e fora todas essas questões aí que acabam sendo mais esportivas e o fato mesmo da infraestrutura e do dinheiro que acaba indo pelo ralo, né? a gente sabe que um monte de construção que deveria ser feita eu não estou falando de estádio nem nada de âmbito esportivo estou falando de obras de infraestrutura deveriam ser feitas deveriam ser entregues para o evento e não foram muitas delas até hoje, né? então muito dinheiro público foi jogado pelo ralo na época da candidatura brasileira foi dito que o Brasil não ia investir não ia ter uma gotinha de dinheiro público de investimento nas arenas ia ser tudo com participação privada e não foi isso que a gente viu, né? então muito dinheiro nosso como contribuinte acabou indo pelo ralo ou não pelo ralo também, né? para o bolso aí de muita gente pois bem, então, na minha opinião o que eu quero aí chegar na conclusão é daqui até 2023 acredito que o esporte vai ganhar ainda mais mobilização, mais notoriedade a gente vai ter jogos olímpicos em 2020 o Brasil é um dos favoritos então é um trabalho interessante para a gente ver do desenvolvimento do esporte agora, se a gente for falar sobre o aspecto político e o aspecto também de infraestrutura a tendência é que esse evento não seja o ideal para a gente realizar pelo menos agora, né? a gente vive num momento no Brasil ainda com crise econômica ainda com muito desemprego então é muito dinheiro para ser investido em um evento que não traz o mesmo retorno depois de volta para a população beleza? se você gostou do vídeo então já se inscreve no canal, por favor e deixa o seu like também isso nos ajuda muito, tá bom? a gente vai continuar sempre falando muito sobre o futebol feminino aqui beleza? muito obrigado pela sua audiência um abração e até a próxima